Vamos ler dois versículos da Bíblia, que estão em Atos, no capítulo 4, versículos 7 e 8, a conferência é a conferência Pentecostes. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então, Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro o quê? Cheio do Espírito Santo. Tome seus assentos. Queridos, esses homens agora estão com muita coragem. Esses homens agora estão dispostos a morrer pelo Evangelho. Esse homem que vai levantar agora, cheio do Espírito Santo, e que vai abrir a boca diante do Sinédrio, que era a maior autoridade daquela época, com a autorização dada por Roma, eles tinham direito até de sentenciar alguém à morte, era o Sinédrio. Numa comparação com os dias atuais, era como se fosse o Superior Tribunal Federal dos Nossos Dias, que tem poder como a última palavra em nossa nação no que tange a lei, guardião da lei e da ordem. Eles tinham esse poder de dar intervenção na vida de uma pessoa. E Pedro está nesse momento agora, sendo interrogado por Anais, Caifás e por os principais dos sacerdotes. Homens esses que um dia já estiveram como ou como sumo sacerdote, ou homens que tinham grande relevância dentro daquela nação. Até porque, após a morte de Jesus, embora o sumo sacerdote, até o tempo bíblico do antigo e até a chegada de Jesus, era por descendência. Depois da morte de Cristo, passou a ser negócio político. Todos queriam ser um sumo sacerdote naquela época. É como, olha para cá, são 11 ministros no Superior Tribunal Federal. Mas você vai ver que existe o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então era mais ou menos como naquela época. As pessoas já se sentiam orgulhosa de fazer parte do Sinédrio, mas mais respeito tinha o presidente do Sinédrio. E na ocasião era Anais. E ficou intercalando entre Anais e Caifás. Mas só para você ter uma ideia, após a morte de Jesus, já havia mais ou menos se trocado uma troca de 28 vezes o cargo de sumo sacerdote naquela época. Se tornou um negócio, se tornou status ser naquela época um sumo sacerdote. Mas até então, estava no período de Cristo. E os irmãos vão observar que Pedro agora está no meio das maiores autoridades. E falando com grande autoridade e desprovido de medo. Ele está agora revestido. Está cheio do Espírito Santo e Deus está falando também através da sua boca. Mas nem sempre foi assim. Porque esse mesmo homem que agora está cheio de Deus, esse mesmo homem que agora está falando sem medo no Sinédrio, é aquele mesmo Pedro que quando Jesus disse, hoje, vocês ficarão como ovelhas que não têm pastor. Hoje o meu rebanho ficará disperso. Foi esse mesmo Pedro que abriu a boca e disse, olha, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar, eu estarei contigo. Jesus então vai abrir a boca e dizer, Pedro, eu te digo, antes que o galo cante, três vezes tu me negarás. Isso aqui é uma razão da qual eu gosto sempre de falar. Pedro disse que não negaria Jesus. Vou saber também quem Jesus é. Apostou todas as fichas, estou contigo, sei quem tu é, tu é verdadeiro. Tu é o filho de Deus, tu és o Messias, tu és cheio do Espírito Santo, tu faz o bem por onde passa, nunca deixou um lastro que pudesse manchar sua reputação, seu caráter. Eu sei quem tu é e ainda que todos te deixem, eu vou estar ao seu lado. Mas quando Jesus disse para ele, você vai me negar antes que o galo cante, você me negará três vezes. Sabe o que eu aprendi com isso? Pedro conhecia quem era Jesus, mas Pedro não conhecia quem era si próprio. Ei, eu vou falar. Olha para mim, Pedro foi provado, diga provado. Quer ver como é que ele foi provado? Opa, você andava com ele, eu não andei. Você era discípulo, você fala igual a ele, eu não falo. Você era discípulo dele, eu não sou. Olha para mim, aprenda, quem tenta a gente é o diabo, quem prova a gente é Deus. Deus não pode tentar e nem ser tentado e não tenta ninguém, diz Tiago. Mas Deus prova, Deus prova seu amor para com nós, sendo nós ainda pecadores, no mundo tereis abrições. É Deus que prova, Deus provou Jó, sim ou não? É Deus que prova. Então quem prova é? Olha para mim como é que é Deus que prova. Deus sabia, na provação, aprenda. Na provação, Deus não te prova para saber quem você é. Deus te prova para que você saiba quem de fato você é. Vai lá, tira tudo que meu servo Jó tem e você vai ver que ele vai continuar sendo quem ele é. Porque Deus sabia quem Jó era. Deus provou ele, mas já sabia quem ele era. Agora olha para mim. Quando Pedro foi provado, a primeira coisa que ele fez foi renunciar a Jesus. A primeira coisa que ele fez foi negar a Jesus. Sabe por quê? Pedro conhecia quem ele era, quem Jesus era, mas não conhecia a si próprio. E olha para cá, é este mesmo homem que vai negar a Jesus que está falando agora com autoridade. É este mesmo homem que cortou a orelha de Malco, brigão. É este mesmo homem que agora está diante das autoridades falando cheio do Espírito Santo. Agora pegue isso aqui para ver se tudo dá glória. Esses homens andaram com Jesus três anos e meio. Andaram com quem? Olha para mim, eu vou falar. Pedro anda com Jesus três anos e meio, mas quando Jesus é preso, Pedro vai negar Jesus, sim ou não? Então, aí está a importância de você não só ver o que os outros fazem, não só ver o que acontece no Evangelho. Porque Pedro viu o que Jesus fazia, mas aquela estrutura que tinha em Cristo não tinha nele. Ele observava tudo, glorificava, olha meu mestre é espetacular, meu mestre é sem igual, ele é incomparável, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Ele sabia quem Jesus era, mas ele mesmo não auto se conhecia. A estrutura é fundamental. Aquilo que nós somos por dentro é fundamental. A estrutura que nós temos pelo lado de dentro é fundamental. Sabe por quê? Porque a indumentária que às vezes a gente veste no Evangelho, que somos fortes, que somos homens de Deus, que somos mulheres de Deus, uma hora ela será confrontada, uma hora ela será confrontada com a tentação do diabo, uma hora ela será confrontada com a aprovação de Deus, e é nessa hora que a prova vai dizer na sua cara quem você é. É nessa hora que a tentação vai dizer quem você é. É nessa hora que você sozinho, sem ninguém está te vendo, sem ninguém está te olhando, teu pai não está te vendo, teu marido não está te vendo, seus filhos não estão te vendo, ninguém está te vendo. Quando você estiver sozinho, com todas as possibilidades de manter-se certo ou de fazer o errado, é nessa hora que você vai saber quem você é. Olha para o teu irmão, diga-se, a prova. Ou ela desmonta um personagem, ou ela fortalece um homem ou uma mulher de Deus. Fala, ou ela revela um homem ou uma mulher de Deus. Ei, olha para cá, a prova não respeita personagem, prova não respeita estética, prova só vai parar se a gente tiver essência. Não pegou, por isso não deu glória. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, assemelho-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu água dos céus, encheram os rios, bateram naquela casa com ímpeto, não pegou, e ela não caiu, porque ela estava fundamentada sobre a rocha. Oh glória! É sobre a rocha. Não cai quem está na rocha. Não cai quem está em Jesus. Eu vou falar. Personagens caem. Aparência se desmonta. Mas quem está com essência permanece. Você não pegou, por isso não deu glória. Eu não sou da turma do pão. Eu não sou da turma do milagre, que está no evangelho pelo que Deus faz. Eu sou daquela turma de João 6. Todo mundo foi embora, só ficou os 12. O grandão da Galiléia falou, não quereis vós embora? Aí Pedro abriu a boca e disse, para quem? Tem gente que ainda lê o texto errado. Diz, para onde iremos nós não? Para onde é lugar? Para quem é pessoa? Lugar eu vou para qualquer lugar, mas pessoa só tem uma. É só tu que tens a palavra de vida eterna. Oh glória! Quando você sabe quem você é, você está fundamentado nele. A sua fé está embasada nele. Olha para cá, eu vou te falar. Se você entrar para o evangelho, por aquilo que Deus dá na sua mão, a hora que a tua mão estiver vazia, seu coração vai estar também. Porque esse amor que você sente por ele, é alimentado por coisas. E todo amor que é alimentado por coisas, a hora que as coisas não tiver, o amor também se esvazia, o coração também se esvazia. Mas o coração que é alimentado por intimidade, que é alimentado por relacionamento. Se tiver coisas, eu estou lá. Se não tiver, eu estou também. Se o Senhor me der, eu estou lá. Se não me der, eu estou também. Se o Senhor me der, tu é meu Deus. Se não me der, continua sendo. Eu não te adoro pelo que tu faz. Eu te adoro pelo que tu é. Haja o que houver. Tu sempre será Deus. Oh glória! É relacionamento. E não me interesses! Aleluia! Eu vou falar e dar glória. Eita Jesus! Olha pra mim. Sabe qual era a fase que Pedro estava pronto? Estava pronto pra pregar. Pronto pra expulsar demônio. Pronto pra falar de Jesus. Mas na hora que foi provado, ele não estava. Eu vou falar, hein. Não queira ultrapassar fases da qual você não está preparado pra viver. Vai devagar. Vai devagar. Aleluia! Não queira tomar um posto que você não está preparado pra ele. Não queira assumir uma responsabilidade que você não tem experiência pra estar com ela. Pra assumir a responsabilidade. Porque tem coisas que eu preciso apenas estar vivo pra ter. Mas tem coisas e lugares que eu preciso de experiência e vivência pra administrar. Oh glória! É o tempo. O tempo vai sendo passado pouco a pouco. Eita glória! Não é do seu jeito. Lembra quando Pedro cortou a orelha do Malco lá no Getsemane? O grandão da Galiléia disse Pedro, não é do seu jeito, é do meu. Isso aqui é propósito, é plano. Não é o seu desejo. Você que tem que enquadrar-se dentro do propósito. E não o propósito enquadrar dentro da sua vontade. Oh Pedro, eu vou restituir a orelha de Malco agora. É esse homem, olha pra cá. É esse homem que deu trabalho no Evangelho. É esse homem que quando o grandão da Galiléia morre na cruz do Calvário. Olha pra mim. Jesus morreu. Quem ficou lá chorando? Sua mãe. O discípulo secreto dele, Nicodemos. O José de Arimateia. Eu vou falar, hein. Eita, vai doer, mas eu vou falar. Agora vai pegar pelo menos meia dúzia. José de Arimateia era um discípulo de Jesus. Mas era um discípulo de longe. Mas você vai ver que quando a coisa apertou, poucos ficaram ali no Calvário. A maioria foi embora. Estavam com medo dos judeus matarem eles. Mas sabe quem, enfim, apareceu no final e foi decisivo? Nicodemos estava lá e disse assim, verdadeiramente. Esse era o filho de Deus. Olha pra cá. Ele estava lá. Maria, sua mãe, estava lá. A Madalena estava lá. E o José de Arimateia estava lá. Foi ele, ele que era senador da república e vai até Pôncio Pilatos. Olha pra mim. Sabe que hora que Jesus morre? Três da tarde. Sim ou não? Sabe que hora virava o dia do judeu? Às seis da tarde. É diferente do nosso. O nosso é vinte e quatro horas. O deles é doze. Então, começou o dia hoje. Seis horas da manhã. E quando der dezoito horas da tarde em Israel, já é outro dia. Por exemplo, hoje é sábado aqui, né. Lá já é domingo. Então, Jesus morre na sexta, correto? Se desse seis da tarde, já seria sábado. No sábado, ninguém trabalha. Era o dia do dez. Então, não podia tirar ninguém da cruz. Aí vai um senador da república. Chamado José de Arimateia, que tem contato com Pilatos. Olha para o governador e diz, governador, sabe aquele que está lá na cruz do meio? Eu sou discípulo dele. Só pode tirar ele de lá. A lei não permitia. Mas o governador falou assim, você sabe que não pode. Mas por eu gostar de você, vai lá e tira teu mestre. Agora, eu preciso falar até isso aqui. Preste atenção. Somos, às vezes, embora isso não estava no script e desceu agora. Olha para mim. A gente, às vezes, é contra a política. Mas você vai ver que se não fosse um político, Jesus morreria na cruz e ficaria potrefando sem direito a um enterro. Você está vendo que naquela hora não foi um profeta que foi a Pilatos, que o profeta não ia ouvir o profeta. Mas teve que ser alguém que tinha acesso ao governo para ter palavras, falar com o governador direto e liberar o mestre. Aprenda. A gente não pode ter uma mente retroagida. A gente não pode ter uma mente que esteja limitada. A gente tem que ter uma mente ampla, a qual a gente possa olhar para frente e saber que Deus vai usar pessoas nos lugares certos. Quer ver uma coisa? Lembra quando a Sueira assinou o decreto para matar todos os judeus por causa daquela armação de Amã? Sim ou não? Teve algum profeta que foi lá pedir para não matar? Ou foi Esté, que era hebreia, que foi colocada na posição certa e no cargo certo? Você está entendendo? Tem gente aqui que nem todo mundo que está me olhando, Deus vai usar aqui. Tem gente que Deus vai usar em qualquer outro lugar. Vai usar na faxina, vai usar como doutor, vai usar como médico, vai usar como engenheiro. Na posição que você está, Deus vai te usar. Não, mas a política é do diabo. Não, o diabo que entrou na política. A política é de Deus. É só você olhar a Bíblia, Deus governava e já é. O primeiro governante foi Deus. Quer ver Deus falando da política? Tudo que está aqui no Jardim do Éden é seu. Governo sobre eles. A política é a arte de governar. Amém? A governador vai lá atrás. A igreja aqui em governador vai lá atrás. Vai fechar na pandemia se tiver outra? Por que não fecha? Por que da primeira vez fechou e agora não fecha? Por que não fecha? Porque o vereador dessa igreja criou um projeto de lei em que a igreja se torna atividade essencial no período de pandemia e não se pode fechar. E por que no outro período fechou? Porque não tinha essa? Agora olha para mim e dá glória só se quiser. Eu posso pregar na Coreia do Norte sem ser preso? Não. Eu posso pregar no Irã sem perder a cabeça? Eu posso pregar no Afeganistão sem ser assassinado? A pergunta é, por que eu não posso? Por que o presidente disse que eu não posso? O parlamento votou um projeto de lei que proíbe a pregação do Evangelho? Porque votou o parlamento um projeto de lei e fechou a oportunidade para pregar o Evangelho. Agora olha para cá. Quem é que faz essas leis? Diga, os políticos. E quem é que vota neles? Então quem é o responsável? Ou a gente abre o nosso entendimento ou a gente será engolido. O Brasil ainda dá para pregar, tá? E perdoe a minha sinceridade, não fica com raiva não. Sabe por que o seu pensamento é assim? Porque você está dentro de uma bolha religiosa. Você está preso dentro de uma bolha de entendimento que você não abre o seu entendimento. Se você não sabe, quem mandou matar Jesus foram os líderes políticos daquela época. Os líderes religiosos com influência política. Se a gente não abrir o nosso entendimento, a gente vai ser refém. Você vai para o Ministério Público, tem gente dos camaradas lá. Você vai no STF, tem gente deles lá. Qualquer lugar da camada da sociedade tem. Você vai para as faculdades federais, acabou. Não se estuda mais. Se estuda ideologia. E o que a gente está vendo agora? Se a gente não avançar, a gente vai ser engolido sem direito a nada. Vamos para a Bíblia. E aqui a gente já entra no texto de novo. Saulo disseminou a ideia. Esses crentes aí, eles são herege. Eles estão pregando uma heresia. Saulo espalhou a notícia em Jerusalém. Quando ele espalha a notícia em Jerusalém, sabe o que ele faz? Mas, enquanto eles acusam a igreja, ele não podia fazer nada. Porque era só acusação sem poder de prisão. Mas, o dia que ele foi até o Sinédrio, as autoridades daquela época, e pegou carta com autorização que poderia perseguir a igreja, ele perseguiu, arrastou a igreja, tirou os crentes de dentro das igrejas, arrastou pelo meio da rua e alguns ele matou. Sabe por quê? Porque agora não era apenas a fala, não era apenas a acusação. Agora a acusação ganhou força com a lei e, através da lei, ele conseguiu força para fazer o que ele queria. Você não está vendo o que está acontecendo no Brasil? Estão só chamando a gente de quê? De conservador, um povo retrógado, que estará aí sempre retroagindo, agora é uma nova cultura. A gente é o próximo alvo. Pode observar, ninguém persegue outra religião. Alguém persegue o catolicismo? Alguém persegue o budismo? As testemunhas de Jeová? O alvo é só a gente. Agora dá glória se tu quiser. Por que ninguém persegue outra religião? Porque Buda foi uma excelente pessoa, mas está morto. Joseph Smith foi uma excelente pessoa, fundador dos mortos, mas está morto. Aleluia. João Paulo II foi um excelente papa, mas está morto. Ah, pastor, mas por que ninguém fala? Porque ninguém quer sair pela rua pregando sobre quem está morto. Agora, por que a igreja é perseguida? Porque tem, quando eu fui lá em Jerusalém, está escrito lá no Jardim do Túmulo. Aleluia. Aleluia. Ele não está mais aqui. O grandão da Galileia ressuscitou. Oh, glória. Ele está vivo. Ele vive para todos sempre. Aleluia. E olha para mim. Em 2026, eu vou voltar a ser candidato a deputado. Eu fiz 53 mil votos como deputado no Rio de Janeiro e não entrei. Aí você fala assim, ah, Trovão, mas por que você quer? Porque tem lugar que eu não consigo entrar como pastor. Mas tem lugar que eu consigo entrar como político. E lá como político eu entro e exerço a minha função de pastor. E não vão me prender. Se eu quisesse estar lá, agora eu fiz 53 mil. Podia fazer uma negociada e ser deputado. Só que eu não vou entrar pela porta dos fundos. Eu vou entrar pela porta da frente. Não me corrompi, não precisei. E olha o que me ofereceram. Até hoje, nessa eleição agora, se eu quisesse estar milionário, eu já estaria. De forma legal, nada fazendo nada errado não. Só que eu não vou botar meu nome com gente errada. Porque são 26 anos tendo o nome certo. 27 anos sem ter o nome manchado. E não acho que eu vou manchar por causa de dinheiro. Meu coração não está na terra, meu coração está no céu. Você imagina um homem que fez 53 mil votos, o tanto de gente que me procura? E dinheiro? Mas nunca será dinheiro. Porque tem gente que fala assim, eu não aceito gente na política, crente na política. Olha para cá. Então você acha que para uma pessoa corromper o caráter dela, ela tem que estar na política? Olha para mim. Tem gente que está me olhando aqui, me perdoa, mas eu vou falar. Você nem está na política e o seu ar-condicionado está no gato. Você precisou estar na política para se corromper? O policial aqui de Minas para você no carro e você fala, o documento está atrasado, não reboca não. Toma 100 reais aí, me ajuda. Você dentro do carro, sentado no seu banco, você se corrompeu e quer corromper o agente. Me perdoa, minha sinceridade. Mas você falar para mim que uma pessoa, se ela for para a política, ela se corrompe, você está dizendo o seguinte, se ela sair do ambiente cristão e for para um outro ambiente que não é o dela, o caráter dela muda. Então o seu caráter muda não é por causa da sua pessoa, é por causa do ambiente. Acabou até o glória a Deus agora. Ei, Jesus estava lá e foi retirado por causa de um homem que tinha influência. Estude, homem de Deus. Pense-se do tamanho do teu Deus, teu Deus é grande. Ô glória, esse negócio de ter a nossa imagem da gente, que a gente é Zé Povinha, acabou, filho. A gente é sacerdote, povo eleito, escolhido para fazer a diferença nessa terra. Não, o que é isso, trovão? Olha para mim, Lucas era médico, filho. Aleluia. E estava lá juntinho do grandão da Galileia. Paulo era culto, diga culto. Paulo era poligrota, moço. Vou te falar, Paulo não era qualquer um, não. O Saulo de Itaço, que depois foi Paulo, não era qualquer um, não. Ele era poligrota, o camarada era entendido demais. Mas usou tudo o que tinha a favor do Evangelho. Você quer ver uma coisa? Olha para cá, você tem que abrir a mentalidade. Vê se você vê Pedro pregando dentro do aerópago. Você vai ver Pedro falando para uma multidão. Mas por que Pedro não fala dentro do aerópago em Atos capítulo 17? Porque o aerópago era o centro da filosofia do mundo. Era o centro do conhecimento do mundo. Hoje, tribunal é uma palavra grega. Tem mais de 20 palavras gregas dentro do nosso português que a gente usa e nem sabe. Academia, se eu não estou enganado, é uma palavra grega. Que está dentro do nosso português e a gente não sabe. Olha para cá, o grego influenciou o mundo naquela época. Mas por que Deus não mandou Pedro pregar dentro do aerópago? Porque entre, olha para cá, Pedro e Paulo eram cheios do Espírito Santo. Mas no conhecimento e no entendimento, Paulo sobressaía sobre ele. Então Deus usa cada um dentro da capacidade que está inerente a ele. Então olha para cá, quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, mais Deus vai colocar você em lugares que você jamais pensou que chegaria lá. Tem gente abandonando os estudos por causa da obra. Deus te mandou? Deus mandou você largar tudo para largar o serviço para fazer a obra? Se Deus não mandou, fique aí porque é um tempo determinado para todas as coisas. Olha para mim para ver se tudo dá glória. O grandão da Galileia tinha ressuscitado, diga ressuscitado. Mas os discípulos não tinham visto Jesus. Olha para cá, Jesus está ressuscitado e eu vou entrar no texto. Coloca aí João capítulo 19, versículo 20. Muitos dos judeus. Não, não é esse. João, peraí. Capítulo 19, bota capítulo 20, versículo 19. Olha lá. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas, o quê? Por medo dos? Chegou Jesus no meio deles e disse, pai, você já? Jesus tinha ressuscitado. Mas como os discípulos já tinham apenas ouvido, mas não tinham visto que ele ressuscitou, eles ficaram presos dentro da casa da Galileia com medo. Fala para o teu irmão assim, o medo aprisionou eles. Olha para cá, eles tinham visto que Jesus tinha ressuscitado, ouvido, mas não tinham visto eles ainda. E eles disseram assim, ó. Se a gente não viu Jesus e ninguém está vendo que ele ressuscitou, então é melhor a gente ficar calado aqui dentro, porque vão nos matar e vão dizer que ele era um impostor. Mas ele tinha ressuscitado. Como eles não tinham visto Jesus ainda, eles estão dentro daquela casa com medo de sair para a rua para pregar o evangelho. Por quê? A gente viu Jesus, Jesus crucificado. Mas cadê que ele ressuscitou? Lembra o que eu falei minutos atrás? Os discípulos estão presos dentro de casa, porque não tinha visto ainda Jesus com seus olhos. Sabe por quê? Ninguém tem coragem de sair para a rua para pregar sobre quem está morto. Ninguém tem coragem de sair para a rua para anunciar quem morreu. Agora, quando eles pensam que Jesus está morto, chega o grandão da Galiléia no meio deles e diz, Paz, seja convosco. Agora, vê se tu dá glória. Olha para cá. Eles estão dentro daquela casa na Galiléia com medo de morrer. Diga, com medo. Fala para o teu irmão assim, eles estão presos? Por causa do medo. Agora, pega isso aí. Se tu não der glória, eu vou soltar esse microfone agora. Coloca aí, João capítulo 4, versículo 4. O capítulo que eu li. Não, não. Atos 4, versículo 4. Perdoe. Atos 4, versículo 4. E muitos, porém, dos que ouviram. Versículo 3. Perdoe. Deitaram mão neles e os encerraram na? Até o dia C. Sabe quem é esses aí? Esses aí são aqueles que estão dentro da casa na Galiléia e estão presos por causa do? Agora, no capítulo de número 4, verso 3. É o mesmo Pedro e o mesmo João. Você sabe por que agora eles vão ser presos? Olha para cá. João 20, 19. Eles estão presos por causa do medo. João, Atos, capítulo 4, versículo 3. Eles vão ser presos por ausência de medo. Oh, glória. Não, se tu não pegar, eu vou parar. Trovão, o que que tem no meio? De João, capítulo 20, versículo 19. E Atos, capítulo 4, versículo 3. O que que tem no meio desses dois aí? Qual é a diferença de um capítulo para o outro? É que no meio, Atos 2. Eles estão dentro do Pentecoste. Eles estão dentro do cenáculo agora. Estão buscando a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e assentados em o mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento veemente e empetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados e reunidos. E foram vistas dentre eles línguas repartidas como o que é de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E as quais falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A diferença de um Pedro medroso para um Pedro corajoso foi Atos 2. A descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Está vendo aí que buscar a presença de Deus não é em vão? Está vendo aí que buscar a presença de Deus faz toda a diferença? Uma coisa é você sem Deus. Outra coisa é você com Deus. Uma coisa é você antes. Outra coisa é você depois. Eu vou falar. Pega isso aqui para ver se tudo dá glória. Qual é a diferença de Atos capítulo 2, Atos 4, versículo 3 e João capítulo 20, versículo 19. Olha para mim. O texto diz assim, quando o Espírito Santo vinha. É João 16, 8. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do? Olha para mim. Não existe crente sem o Espírito Santo. Diga para o teu irmão. Todo crente tem o Espírito Santo. Agora, pega. Sabe qual é a diferença de João 20, verso 19 e Atos capítulo 4, versículo 3? É que em João 20, 19, os discípulos tinham o Espírito Santo. Em João 4, verso 3, o Espírito Santo tinha eles. Não, você não pegou. Uma coisa é você ter Deus. E outra coisa é Deus ter você. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Uma hora que Deus tem você, acabou. Na hora que Deus passa a possuir você, acabou. Todo crente tem o Espírito Santo. Mas quando Ele desce sobre você, aí Ele passa a ter você. Ele domina você. Ele vai usar você. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz? E a capetada nervosa. Vai abrir a boca para dar glória? Ou vai ficar de boca fechada, profeta? Oh glória. Cadê você que está... Olha para o teu irmão e diga assim, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo reside em você. Quando você é batizado com o Espírito Santo, Ele passa a presidir você. Olha para mim, trovão. O senhor quer dizer que uma pessoa que é revestida com o Espírito Santo, ela perde o medo? Não. Só que ela não teme as consequências. Meu Deus. Eu estou falando para você que o cara botou o fuzil na minha cara e eu falei para ele, se ele não tirasse, ele ia morrer. É que quando você está cheio, você é diferente. Eita glória. E Ele falou, quem é você para falar assim comigo? Eu falei, sou pastor da Assembleia de Deus e estou cheio do Espírito Santo. Ele disse, me perdoa, homem de Deus. Pode passar. Isso na favela, pode passar aí, pode passar. Eu me lembro que quando eu virei à direita naquela avenida, eu olhei para o capeta e falei, é diabo. Se eu estivesse vazio, eu ia bater continência para o que estava nele. Mas como eu estou cheio do Espírito Santo, tu teve que bater continência para aquilo que está em mim. Oh glória. Eu sinto a presença do grandão da Galileia aqui. Oh glória. Eu estou pregando para uma juventude sedenta. Eu estou pregando para a gente sedenta. Porque num dia de sábado como esse, para você vir aqui, é porque você está com sede de Deus. Num dia de sábado como esse, para você sair da casa e estar aqui, é porque você tem vontade de buscar a presença de Deus. E não há ninguém que busca essa presença. Que volte para a casa de mão vazia. O Senhor te revestirá de poder e de autoridade. Aleluia. 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 Oh glória. Ei. Sabe qual é o problema aqui quando Deus te reveste? É que quando eles olharem para você, eles verão as mesmas pessoas que estão habituadas a ver. Mas as atitudes Vai ser diferente Você vai vir me ensinar coisas que você nunca viveu Isaías 44, 3 Derramarei água sobre o sedento Você não pegou? Pode ler o texto Não é sedentos plural É sedento singular É Deus dizendo Sabe por que é singular? Porque não é todos que tem sede Mas aquele que tem Eu vou matar a sede dele Oh glória E rios sobre a terra seca Você não pegou? Você e eu somos o rio de Deus E aonde tiver uma terra seca A gente vai regando Regando com uma palavra de Deus Não, você não pegou Que isso moço? Pelo amor de Deus Coloca Atos capítulo 8 Versículo 8 aí Moço, eu estou falando de um homem só Eu não estou falando de um exército de crente Que está pregando não Eu estou falando de um homem só E pelo que houve grande alegria E pelo que houve grande alegria naquela cidade Para ouvir o que Deus tinha através da vida de Felipe Olha pra mim Se um homem só fez a diferença numa cidade Porque eu e você não vamos fazer a diferença na nossa casa Não vamos fazer a diferença na nossa rua No nosso bairro Aonde a gente trabalha Oh glória Eu vou falar Naquela faculdade Você não pode ficar assim Trofão, mas eu fui ali pra aprender Mas quando no intervalo Dentro da sala Quando você chegar O ambiente daquela sala tem que mudar Dá glória se tu pegar Não é mudar por causa do perfume que você colocou É mudar por causa do perfume que está na sua alma De Cristo Alguém olhar e falar Moço Quando você não veio A aula ficou diferente Mas quando você veio O ambiente muda Você não pegou Por isso não deu glória Antes de entrar naquela sala Tira um periodozinho de oração E entra pra estudar depois Primeiro tu vai ver Que a sua mente não é a mesma Primeiro você vai ver Que o seu foco é diferente Primeiro você vai ver Que a sua audácia muda Você vai ver Que a sua coragem é diferente Não é você que vai ser influenciado É você que vai influenciar Não se tu não pegar Eu vou falar Se tu não der glória Fala pro teu irmão Todo crente cheio Ele causa sede Fala Causa sede Sabe qual vai ser a pergunta das pessoas Me perdoa Me perdoa Mas o que você tem Você tem um jeito diferente Quando você chega Quando você chega O ambiente muda O que você tem Aí é a hora Sabe por quê Porque a água Causa sede Gera sede E quando as pessoas Sabem que você tem Ela mata a sede De quem está com sede As pessoas vão querer saber Quem você é E vai entender Que você tem algo diferente Não pegou Até de boca fechada Um crente cheio Do Espírito Santo Prega Oh Alguém vai falar Quem é você Aleluia Daqui a pouco Alguém vai dizer Canta pra gente Fala um pouquinho Desse Deus pra gente Aleluia Eu me lembro De um amigo Que faz visto americano E era um missionário Lá do Amazonas Daqui a pouco O missionário Falou assim Quanto que você cobra Pra tirar o visto Aí na época Ele disse É dois mil reais Faço toda a documentação E boto você de frente Pro consul Tudo pronto Aí ele falou Me dá seu número Só que o missionário Era pobrezinho E ele falou Sabe o que Ele falou Vou falar Mas sei que ele Não vai me ligar mesmo Dois dias Cinco dias depois O missionário Tinha o dinheiro na mão E disse Tá aqui Me dá seu número Da conta Que eu vou depositar O missionário Depositou Aí daqui a pouco Ele começou A fazer o processo De pergunta O que você tem Onde você mora Ele disse Sou missionário Moro de aluguel E tenho uma bicicleta Como é que você vai montar Um processo De um visto Pra uma pessoa Que mora de aluguel Tem uma bicicleta E vive da obra Ele falou Vou ter que montar Aí ele falou Pra esposa dele Assim Vou montar o processo Mas eu não vou gastar O dinheiro dele Eu vou deixar O dinheiro dele guardado Porque quando O consul negar Eu vou devolver O dinheiro do missionário Que é tão suado Tá bom Ele conversou Com o missionário Explicou Como é que se fazia Ele falou assim Mas não fala Em hipótese alguma Que você vai pra lá Pra ganhar dinheiro Porque se falar Você vai ter o visto Negado Ele deixa comigo Quando chegou lá O consul falou pra ele Boa tarde Boa tarde O que o senhor faz Ele disse Sou missionário Trabalho nos ribeirinhos Da Amazona Ganhando vida Pra Jesus E ele disse Pra que você quer ir Pro meu país Ele disse Pra ganhar dinheiro Pra fazer o que Pra ganhar dinheiro Pra eu posso chegar lá Construir a igreja E pelo menos Ter um lugar Pra cultuar Cristo Eu tô indo pro seu país Pra ganhar dinheiro Pra trazer recursos Pro meu Porque no meu não tem Lá onde eu moro Não tem E ele disse Você é o que Ele disse Sou missionário Ele disse Seu visto Está quase Quase negado Porque você não pode Ir lá pra ganhar dinheiro Você tem que ir lá Pra gastar dinheiro E o consul disse Olhou pra ele E falou assim Mas se você me convencer Eu te dou seu visto Ele me dá uma palavra Do Deus que tu serve E ele leu João 3,16 Com três minutos Pregando O consul Tava com lágrima Nos olhos E disse Já chega Vai pro meu país E ganha seu dinheiro Ele volta E construa a igreja Oh glória Quando você Tá cheio Do Espírito Santo Deus vai te usar De maneira Que você jamais Imaginou Que ele fosse Capaz de te usar Olha pro teu irmão Diga assim Aonde você chegar Deus vai marcar O território Através de você Oh glória Oh glória Trovão Trovão o que que eu posso Fazer Mas eu sou jovem Trovão O problema não tá Na sua juventude De ser solteiro Ou de ser casado Se o hormônio está Oflorado Se não dá Se você for uma pessoa Cheia do Espírito Santo Você vai ver Que a sua carne Ficará subalterna Submissa A vontade Do Espírito Santo Na sua carne Ela não vai gritar Quem vai dominar você É a pessoa Do Espírito Santo Ei Você sabe que Paulo Depois que se converteu Não casou né Você já viu Paulo orando Nas suas cartas Mortifique meus membros Sabe o que ele tá dizendo Tira minha vontade Como homem Eu decidi ser unuco Eu não vou casar mais Eu não quero mais nada Eu só vou viver Só pra ti Então tira minha vontade Como homem Ele tá dizendo Mortifica meus desejos Deus pode Tudo Se você desejar Viva pra ele Cuida da obra Cuida do reino Das coisas do reino Que o reino Vai cuidar das suas coisas Eita glória Eu tô com uma juventude Aqui na igreja Que tem sede Eu tô com pessoas Que saíram de casa Porque tá com sede Ei Agora olha pra mim Cumprindo-se o dia de Pente Estavam todos reunidos No mesmo lugar Sabe o que quer dizer Essa palavra Reunidos no mesmo lugar Mesmo propósito Mesmo desejo Mesmo sentimento Aprenda Você tem que entender E juntar com pessoas Que ande Olha pra mim Se você quer alcançar Um objetivo diante de Deus Se você entende Que às vezes Com mais alguém É melhor do que só Então ande com pessoas Que tem o mesmo propósito Quer ver uma coisa Dentro de Atos 2 No cenáculo Em cima do monte Das Oliveiras Dentro daqueles 120 crentes Não tinha ninguém ali Eu tô aqui Por causa da minha casa própria Não tinha Eu tô aqui Por causa da minha cura Não tinha Eu tô aqui Porque eu quero conquistar um bem Não tinha Todos que estavam ali O propósito era único Ser cheio do Espírito Santo Você tem que andar Com pessoas Que vivam O mesmo propósito Que você Estavam todos reunidos No mesmo lu De repente Veio do céu um Você sabe o que quer dizer Essa palavra som? Essa palavra som É a mesma No grego No original Da onde a Bíblia Foi extraída Traduzida Porque nós temos A Bíblia traduzida Do original Que é a língua grega Para o português No original No grego Essa palavra som Ela significa Como se fosse Uma pedra Uma onda gigante Batendo sobre a rocha Sabe o que o texto diz Que por causa Desse barulho Que acontece lá As pessoas Que estão Na festa Do Pentecoste Saem da festa E a tensão Que saem Da festa E vai para o cenáculo Para ver o que está acontecendo Sabe por quê? Dentro daquele lugar Tinha homens cheios E Deus está preparando Deus criou um barulho Para preparar um povo Para que homens cheios Saiam de lá E possam pregar o evangelho Para um público Que já está preparado para eles Deus não dá público Para homens vazios Deus não dá público Para cantor vazio Você não pegou? O que sustenta o ministério Não é uma voz O que sustenta o ministério É a graça Eita glória Pode cantar com a técnica Que você quiser Marisa Monte também canta bonito Caetano Veloso Tantos cantores cantam bonito Esses cantores secular Cantam bonito Tem outro cabelinho enroladinho Que eu esqueci o nome dele Djavan canta bonito Opa Todo mundo Muita gente sabe cantar Agora é a graça Que faz a diferença Oh glória Você não pegou Trofão Mas uma multidão Ouve Djavan Djavan tem público Mas não ganha almas Aleluia Você não pegou? A mensagem Olha pra mim A mensagem de um cantor Entra no ouvido E desce até a alma Porque mexe com as emoções Mas a mensagem De um pregador Vai no ouvido Desce na alma E atinge o espírito Juntas e medula Oh glória Oh glória Porque essa palavra É viva e eficaz Ela é mais penetrante Do que uma espada Afiada de dois gumes Atravessa juntas e medulas E está apta Para discernir as intenções E os pensamentos Do coração do homem Ei Ei Aquela multidão Estava lá Olha pra mim Pega Aqui não vai dar tempo Eu estou na introdução Olha pra mim Pedro recebe o Espírito Santo Atos capítulo 2 Versículo 14 E o texto diz assim E levantou-se Pedro E os demais Agora pega Se você entrar no evangelho Com interesse Não, eu queria que Deus Me desse um nome Igual deu pro trovão Moço Se você entrar no evangelho Com o pensamento De ser famoso Embora eu nunca desejei isso Você vai ficar frustrado Agora pega isso aqui E dá glória se tu quiser Quantas pessoas estão Dentro do cenáculo Buscando o poder Cento e O nome Dos doze Você conhece E o nome dos cento e O nome dos cento e oito Eu não sei Agora pega O mundo não foi transformado Por quem recebeu cura O mundo não foi transformado Por quem recebeu Multiplicação de pães O mundo foi transformado Por quem recebeu poder O evangelho só chegou aqui Em governador Valadares Por causa de uma escala Que começou lá em Atos 2 Aleluia Oh glória E chegou até aqui Por causa de cento e vinte Homens cheios do Espírito Santo Oh glória Aleluia Aleluia É isso que Deus quer fazer Conosco aqui Essa noite Levantar gente Cheia Da presença do Espírito Santo Para pregar o evangelho Aonde quer que você esteja Anuncie o evangelho Aonde quer que você vá Pregue o evangelho Eu vou falar Da glória só se tu pegar Oh meu querido Olha pra mim Tem uma vergonha Que alguns crentes passam Tem gente que bate no peito E diz Eu sou macumbeiro Outro abre a boca E diz Eu sou espírita Pessoas que não tem vergonha De dizer quem são E quem serve Agora você como crente Você também tem que bater no peito E nem precisar dizer Só a sua vida Já diz quem você é Só a forma como você vive Já diz quem você é Você é lavada Remida Protegida Erguida Cheia Da presença Do Espírito Santo Você é diferente E foi levantado Para fazer a diferença Você pode ficar de bem Abrindo a boca E dando glória Para Jesus Tem um tecladista aí? Músico? Ei Olha pra mim Você sabe por que Pedro vai ser preso? Porque fez o bem A um homem que estava paralítico Na porta do templo Quando aquele homem Que foi curado Na porta do templo As pessoas viram A Bíblia diz Que o capitão da guarda Os sacerdotes E o sumo sacerdote Anais e Caifás Que estavam naquele momento Viram E quiseram abafar o feito E eles queriam manter A ordem do culto Porque quando aquele paralítico Curou-se Deus curou ele Todos ficaram Voraçados Com alegria Meu Deus Maravilha Eu conhecia ele Eu sei quem ele é E pra conter O alvoroço das pessoas Pegaram eles E colocaram na prisão Olha pra mim Eu estou no evangelho Há 27 anos Fiz agora esse ano A unção Ela te traz bônus Mas a unção Traz consigo Seus ônus Tá preparado Pra essa outra fase? Tá preparado Pra ser criticado Enquanto você faz O que é certo? Tá preparado De te chamar De uma coisa Que você nunca fez? Tá preparado De ter seu nome exposto? Tá preparado De ter que dar De satisfação De uma coisa boa Que você fez Sem prejudicar a ninguém Ainda assim Dar satisfação? Mas olha pra mim Não importa Onde te coloque Aonde te lance A hora que você Abrir a boca Olha o que diz Atos 2 Atos 4 Versículo 4 E tomando Pedro a palavra Cheio do Espírito Santo Disse Autoridades Que hoje Me interrogam Acerca do bem Feito a este homem Eu vos digo Que em nome De Jesus A quem vocês Crucificaram Que este homem Agora está de pé E são Diante de vós Olha pro trovão Porque se Pedro Falasse que o poder Era dele Ele seria preso Na hora Mas quando eles Perguntaram Em nome de quem Com qual poder Vocês fizeram isso Ele disse Em nome de Jesus E com o poder Do Espírito Santo Oh glória Está preparado Mas Deus vai honrar vocês